Chega aí, Didi! Eu tô aqui, eu tô aqui, Didi! Chega pra cá, o Leopold! Ó, ó, ó... Tá ligado, galera! Ó, ó, ó... Segura, 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 Didi! Ó, ó, ó... E essa, César, e essa... Tamo junto, naquele pique, eu se liga! Tá ligado no meu papo? Vão mandando assim que é Tamo junto com as princesas No programa do Jacaré, pois é! Olha o que eu falo! Tá ligado que é nosso abatinho Fechado aqui agora É nesse Dieguinho Naquele pique, segura, Didi! Pra começar gostosozinho naquele pique Ó, já manda assim, ó... Ó, ó, ó... Avisa aí pra todo mundo Que o Diego não chegou, é... Ó, 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 ó... Ó, ó... Em todos os paredões, no baile, nós é o terror Sabe por quê, moleque? Ó, e essa que é a pedido O Didi que fiz pra ela Que essa já toca em balada chique Estourada na favela E quando a réia que estreia Chega as caixões Se manifestam E soca a bota Empurra e vai Tudo na busca dela E soca a bota Empurra e vai Tudo na busca dela E essa que é a pedido O Didi que fiz pra ela Que essa já toca em balada chique Estourada na favela E quando o Dieguinho Chega as princesas Se manifestam Soca, soca, aí vai Tudo na busca dela Soca, aí soca Então vai Tudo na busca dela Soca, aí soca Tudo na busca dela Tudo na... Tudo na... Tudo na busca dela Ai, na escala, sabe como vela? Eu falo, vem Mulher Que eu vou te tacar O peru Te deixa na ponta do pé Que eu vou taca, taca, taca Deixa na ponta do pé E vem Mulher Que eu vou taca, taca, taca Deixa na ponta do pé Que eu vou taca, taca, taca Deixa na ponta do pé Oi, mulher É sem gracinha Vou te tacar O peru De noite até de manhãzinho Que eu vou taca, taca, taca Deixa na ponta do pé Vou taca, taca, taca Deixa na ponta do pé Já que nós tá foda Aquele que fica gostosinho Ai, na escala, sabe com o brela? Bota a mão no joelhinho, meninas Vira de ladinho, de ladinho, de ladinho Assim, né? Bota a mão no joelhinho Ai, na escala Naquela posição que fala, né? Posição de quatro É, que eu faz, meu? Ai, na escala Então fica de quatro Então fica de quadro, novinha Que eu vou te botar, então fica de quadro, novinha Que eu vou colocar, a zoeira vem de boca Começa a beijar, a zoeira vem de boca Começa a mamar